Olá pessoal do LinkedIn, um bom dia a todos! Eu sou o Thiago Alves e hoje nós vamos ter mais uma transmissão com um convidado especial, querido, um grande amigo e que está representando aqui uma grande empresa. Eu tenho o prazer em receber hoje aqui, dar boas-vindas para o querido Rafael Furlanetti. Rafael, boas-vindas hoje aqui à nossa live. Obrigado pelo convite, agradecer a todos que nos assistem, tomou um cafezinho aqui, que é sempre bom, né, Thiagão? A gente começa cedo o dia e vai longe, né? Vocês acreditam em um segundo semestre, talvez melhor, de retomada? Até vi uma subida da Bolsa na semana passada, mas aí a gente já sabe que ela varia de maneira super volátil com as fichas da política, mas vocês estariam otimistas para um segundo semestre? Thiago, primeiro vamos falar de investimento, tá? Investir é gerir risco. Então a primeira coisa que você tem que saber, você que está me escutando aí, quantos por cento do seu risco você vai ter em Bolsa, quantos por cento do seu risco você vai ter em renda fixa, quantos por cento do seu risco você vai ter em moedas, porque tem que ter um pouco de dólar também, olha o que aconteceu. Historicamente uma boa alocação em dólar pode variar de 5% a 25% do patrimônio. Esse patrimônio, quando você olha a liquidez, liquidez é quando você tem dinheiro em caixa, tira apartamento, tira carro, tira sítio, quanto você tem de liquidez. Então para poder fazer uma boa gestão, você tem que entender quantos por cento do seu risco em cada ativo, e você vai mexendo isso ao longo do tempo. No dia desse eu escutei uma piada, que era o seguinte, o investidor falava o seguinte, eu já passei por 5 circuit breakers na minha vida, já peguei algumas grandes crises, aí eu falei, mas quanto tempo você investe na Bolsa? Eu invisto há 4 meses, porque quem começou a investir em janeiro na Bolsa, passou por tudo isso. E o investimento, ele é um prazo, primeira coisa, é risco, você tem que estar confortável com o que você tem. Assim como você monta um negócio, você não vai ficar olhando todo dia se aquele negócio está valendo mais ou menos, o investimento tem ações, o investimento tem empresas. E aí o que é curioso, nessa crise, quem é que vai ganhar mercado? Quem é que vai sair mais forte? São as empresas que estão na Bolsa, que são as melhores empresas do Brasil, são as empresas que têm acesso a capital, tem governança, tem gestão. Infelizmente, um produto dessa crise vai ser a concentração de mercado, vai ser a consolidação do mercado. Outro produto dessa crise, que é muito triste, que eu queria pedir a ajuda de vocês, é a desigualdade social. Então esse é um momento, Thiago, que todos nós temos que botar a mão no bolso, ajudar o próximo e fazer o bem. Lá na XP, a gente criou um movimento, que se chama Juntos Transformamos, e nós vamos fazer uma doação de 30 milhões de reais para o Brasil em alimentos, que a gente pensa que a gente tem que alimentar as pessoas que precisam, e também equipamentos de proteção de saúde. Então é muito importante que a gente tenha esse ato de solidariedade nesse momento de crise. Então, voltando, gestão de patrimônio e gestão de risco. Você perguntou assim, a Bolsa vai voltar? A Bolsa vai se recuperar? Provavelmente sim. Você tem um cenário global de juros muito baixos. Thiago, antigamente, quando você tomava prejuízo na Bolsa, você ficava triste, falava, vou tirar o dinheiro da Bolsa, vou colocar na renda fixa. A renda fixa dava 15% ao ano. Vai fazer isso agora. Põe na renda fixa. Um outro ponto aqui interessante, Furlan. Você acha que o perfil do brasileiro que vai para a Bolsa vai mudar? A gente nunca teve, né? O ano passado foi um recorde de brasileiros na Bolsa. Nunca o brasileiro foi tão consciente de outras maneiras de investimento, que não só a proposta de renda fixa, como você disse. Com essa crise toda, você acha que o perfil de quem vai para a Bolsa vai mudar? Por exemplo, quem sofreu com esse circuit breakers aí, provavelmente vai ficar um pouco traumatizado. Ou não? Hoje tem muito conhecimento no mercado, as pessoas não conseguem aprender mais. Pelo que a gente viu, Thiago, assim, na nossa base de clientes, a gente não teve nenhum movimento de resgate em fundos. A gente, pelo contrário, teve uma captação. A gente está vendo que cada vez mais as pessoas, por conta da educação e a importância dessas lives aqui, estão aprendendo a conviver com a volatilidade, estão pensando cada vez mais no longo prazo. Então, o fruto da diversificação, do aumento de clientes na Bolsa, ele só vai aumentar. vai aumentar, porque também isso é um fruto do processo educacional. As pessoas vão lendo, vão se informando. E a necessidade também vai fazer isso, Thiago. Antigamente, por que as pessoas não se preocupavam? O Brasil era o país dos rentistas. Você corria zero risco e tinha grandes retornos. Então, é natural isso, Thiago. Isso vai acontecer, vai cada vez aumentar mais o número de investidores, assim como aconteceu nos Estados Unidos. Vai acontecer no Brasil. O bom de você estar no Brasil é que você pode ler o jornal de amanhã. É só você olhar o que aconteceu lá fora. Juro baixo do processo educacional, certamente, você vai ter um crescimento no mercado de capitais do Brasil. A primeira pergunta aqui, que é do André Gurgel. Deixa eu só colocar na tela aqui, para que o pessoal vê. Fula. E aí, já vou dar a pergunta dele aqui. Rafael, tudo bem. Primeiro, parabéns pela participação. Agradeço em nome do grupo de você ter participado esse bate-papo. Obrigado mesmo. Eu queria te fazer uma pergunta que diz respeito a como que vocês da XP enxergam e que tipo de ação vocês entendem que sejam efetivas que possam ser tomadas para poder democratizar o acesso da população brasileira em geral aos produtos e serviços que a XP oferece e ao mercado de capitais de uma forma maior. Ok? Um abraço para você. Obrigado. Aumentar cada vez mais a nossa base de assessores. Hoje, a gente tem mais de 7 mil assessores no Brasil. O investimento, para as pessoas que estão entrando agora, é importante uma assessoria. Você já tem uma parte dos clientes que vão direto no site, que são clientes que conseguem, que já sabem investir e que aí precisam menos da assessoria. Mas nesse ponto de você ter muita assessoria, muito curso, muita educação financeira, é a forma como a gente prepara o cliente para poder estar no mercado. E aí, a sua oferta de produtos cada vez cresce mais produtos de acordo com o perfil de cada cliente. Então, por exemplo, agora a gente está trazendo alguns fundos lá de fora, fundos globais, para poder distribuir no Brasil. A gente acha que é importante o cliente ter um pouco do portfólio dele em ativos globais. Então, é uma busca contínua para ofertar bons produtos para os clientes e, principalmente, fazer com que o cliente compre a coisa correta. O produto bom para o Tiago, talvez não é um produto bom para o Rafael, que não é um produto bom para o André. Então, tem que olhar caso a caso. É igual o Tiagão, se você chegar num nutricionista e pedir uma dieta para ele. A dieta que funciona para você não vai funcionar para ele. Exato. Então, é a mesma coisa. O nosso trabalho é tailor-made para cada cliente. Furla, eu queria dizer que, assim, cara, a conversa voou, então a gente acabou cumprindo todos os pontos, estamos no finalzinho. Eu queria pedir uma consideração final sua aí, antes de fazer os agradecimentos finais. Eu queria falar para você que está escutando a gente, você que é empresário, executivo. Essa crise, ela vai passar. O bom de uma crise é que ela tem início, meio e fim. Vai passar. E a gente vai sair mais forte dela. Então, essa crise trouxe para a gente lições de humildade. Olha que bacana. Olha a noção de humildade que essa crise trouxe para todo mundo. Solidariedade. A gente tem que ajudar as pessoas. E valorizar as coisas simples da vida. Tenho certeza que muita gente está com saudade de dar um abraço a um amigo, uma perda de mão. E isso a gente não pode mais, por uma questão de segurança, de saúde. E que a gente vai se recuperar. O mundo pós-coronavírus vai ser um mundo de extrema liquidez nos mercados. Muito dinheiro nos mercados. Juros extremamente baixos. É um dinheiro tendo que trabalhar. Isso é um combustível para a economia. É um combustível para a economia. Então, vamos ficar firme e forte. Pensar lá na frente. Eu escutei um, Tiago. Quando você olha muito para o buraco, para o abismo, ele olha para você. Então, vamos ficar além desse abismo. E se preparar para essa retomada. O que virá? Então, muito obrigado a todos aí por terem acompanhado a nossa live. Muito obrigado, Tiago. O pessoal da Regos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Obrigado, viu, Tiago? Obrigado.